Olha aí pessoal, a bombinha de aquário, aquela de tocar ar com o aquário, modificada, invertendo a entrada com a saída, para ela aspirar o ar antes de sair. Vou fazer uma simulação aqui como fosse o mel, ela suga e vai direto para o potinho, o reservatório, muito prático, simples, R$ 26,00 a bombinha, com menos de R$ 30,00 você faz um sugador de mel. Prático e higiênico.